Curtindo um outro lado do pop, a estudante Taeme é fã de Sandy, Mandy Moo e Josh Stone. Oi, boa tarde. Tudo bom? Deixa eu ir pra vocês. Olha que alegria, chega com um sorriso desse aqui pra gente. Taeme? Taeme Fernanda Mariotto. Da onde? Moro em Londrina, tenho 21 anos, tô me formando agora em farmácia. E quem que cê vai cantar? Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos. Mas depois de você, os outros são os outros. Ninguém pode acreditar na gente separados. Eu tenho mil amigos, mas você foi o meu melhor namorado. Procuro evitar comparações entre flores e declarações. Eu tento te esquecer. Ah, o que disse isso? Você tem uma voz que tem uma extensão pequena, algumas vezes mediana, mas você usa com inteligência. Meu voto é sim, claro. Sim, Arnaldo. Então, ó, tá muito caretinha. Parece aqueles programas de criança, assim. Qual o seu nome, onde você estuda? Você libera um pouco na roupa, no repertório, na atitude que você vai em frente, porque você canta muito bem. Então, meu voto é sim também. Se eu te passo adiante, eu me sinto mandando uma chinchila pra jaula dos leões. E tu cair no meio dessa galera aí, vai ser devorada. Mas como eu não tenho pena, eu vou te dar sim. Ah, que bom. Então é o seguinte, só um pouco mais de entrega. O resto tá tudo bacana. Meu voto também é sim. Bem-vindo ao Ídolos! Bem-vindo ao Ídolos! Uh! Vai! Uh! Vai abraçar o cão, mas que não tem quem abraçar.